Eu posso achar o que quiser. Ah, eu quero mudar isto. Eu tenho vocação para mudança. Mude para o Congresso, consiga voto. Ah, eu sou iluminado. Ah, talvez faça viagem para o céu. Nós já temos as mãos reimadas. As nossas intervenções no processo eleitoral eram erradas. É preciso que a gente denuncie isto. Que a gente anteveja esse tipo de manobra. Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com dois, com três ministros. Aí a gente faz um dois a um. E o que deixa de fora desse seu mau sentimento? Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, vossa excelência, aqui. Fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa excelência não consegue articular um argumento. Fica procurando. Já ofendeu a presidente. Já ofendeu o ministro Fux. Agora chegou a mim. A vida para a vossa excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. Vossa excelência nos envergonha. Vossa excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com vossa excelência aqui. Não tem ideia. Não tem patriotismo. Está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. A suspensa ou não dá? Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peça a acessão, peça a acessão.